Vamos agora então para a nossa última palestra. Vamos conversar agora com simplesmente o cara que mais vende livro de copywriting no Brasil. E é um cara que eu admiro muito porque você percebe que ele tem uma paixão pelo copywriting. E é algo que me dá muito prazer de ler porque você percebe que as referências são sempre muito ricas. É referência dos anos 50, dos anos 60, de um jornal esquecido que ele acha uma copy animal. Então é uma pessoa com uma bibliografia, com recursos muito grandes. O Paulo Macedo para mim é um dos caras que realmente todo mundo tem que ler. Porque mesmo que ele não escreva sobre copy, só com a escrita dele você já aprende a desenvolver melhor a comunicação. Então aí uma grande salva de palmas para o nosso último palestrante para fechar com chave de ouro, Paulo Macedo. E vai só no gogol. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. Essa palestra é diferente por alguns motivos. É a primeira vez que eu estou palestrando por último num evento. Não sei se é porque eles me amam ou porque eles me deram o desafio maior. Porque depois de tantas palestras, e eu estava aqui desde o começo, infelizmente não consegui assistir todas. Mas foi muito conteúdo que vocês tiveram aqui. E é desafiador estar aqui porque muita gente precisou ir embora por conta do horário. Então eu quero começar agradecendo por vocês estarem aqui, tá? E permanecerem e ficarem comigo aí nesses 10, 15 minutos. E é diferente também essa palestra porque eu entendi que não era para fazer slide. Pelo menos foi a recomendação da Ariadne. E pelo que eu vi, eu vou ser o único palestrar sem slide. Mas com uma colinha aqui, tá? E eu prometo pra vocês que eu vou otimizar o máximo o tempo que eu tenho aqui. Até porque eu sei que vocês estão com a mente cheia, fritando. Cheio de coisas. Mas eu quero que vocês levem algo importante. Quem é que dirige? Legal. Todo mundo tem habilitação? Gente. Nada do que vocês aprenderam aqui. Presta atenção nisso aqui, hein? Nada do que vocês aprenderam aqui durante o dia. Vai servir se vocês não souberem dirigir. Como assim, Paulo? Você já já vai entender. Mas eu queria desviar o assunto só um pouquinho e aproveitar essa oportunidade aqui. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, dos últimos anos. Principalmente depois que eu quase morri, né? Eu tive uma experiência de quase morte por causa de uma picada de maré venenosa. E eu aprendi a aproveitar melhor o tempo. Eu tenho aproveitado cada vez mais a vida no meu rancho. Cuidando dos meus bichos, das minhas plantas e dos meus filhos. São coisas que eu adoro. E eu quero aproveitar o tempo aqui e agradecer. Sabe? Pela história que eu tenho com muitas pessoas que eu encontrei aqui hoje. Por exemplo, o Paland. Cara, o Paland foi um dos meus primeiros professores no digital. Acho que ele citou aqui hoje. Não estava na hora que ele citou. Mas eu fiz um curso dele chamado Tax Machine. Que ele ensinava a fazer o máximo de redações possível durante um mês. Na época o mercado encomendava muito redações de 300 a 500 palavras para blog. Para serem otimizados. E eu aprendi com ele. E eu faço parte da história do CopyFest. Porque eu estive aqui na segunda edição. Na primeira eu não pude. Mas em 2018 eu estive aqui palestrando. Era lá no teatro. Inclusive eu resgatei o vídeo esses dias. Então é muito bom lembrar dessas coisas. E eu queria agradecer a todos que fazem parte da minha história. Inclusive eu estava até falando com o Gustavo Freitas hoje. Acho que ele já foi embora. Falei com o Almir, com o Michiel. Que a gente sempre se encontra nos eventos. E eu vejo mais eles do que alguns parentes meus. Que tem anos que eu não encontro. E se a gente observar. Na verdade tem uma frase de Mato Tereza de Calcutá. Que diz o seguinte. Nós não deveríamos deixar que uma pessoa saia da nossa presença sem se sentir melhor. Então eu quero que esses três minutos que eu tenho aqui. Que o tempo já está contando ali. Sejam os melhores. Minutos finais de um evento como esse. Porque pode ser que o ano que vem eu não esteja aqui. Pode ser que vocês nunca mais assistam a palestra minha. Mas por que eu falei de dirigir, gente? Se tem uma coisa que eu aprendi. Com um copywriter chamado Dan Kennedy. Quem aqui conhece? Dizem que ele morreu. Mas ele está vivo. Pelo menos eu acredito. Eu aprendi com ele. Num livro de 1990. Uma edição de 1990. De um livro chamado The Ultimate Sales Letter. A carta de vendas final. Naquela época, a internet ainda não mandava no pedaço. E os copywriters mandavam muitas cartas de vendas pelos correios. Quem já recebeu uma carta de vendas pelos correios? Os meus pais já receberam. Eu não. Eles compraram um livro por conta de uma carta de vendas. Eu lembro desse livro até hoje. Era um livro sobre plantas. Naquela época, eles faziam muito esse tipo de anúncio. Então não tinha internet. Não tinha o Google como a gente tem hoje. Tinham as famosas listas telefônicas. Ou páginas amarelas. Quem lembra disso aí? Eu lembro. Apesar de não ser tão cringe. E aí, olha só que interessante. O Dan Kennedy, ele pegava aquelas listas telefônicas. Reunia os CEPs. Os endereços. E ele é meio fazendeiro igual a mim assim, sabe? Usa um chapelão de fazendeiro. Ele dirige uma caminhonete também. E aí ele pegava a caminhonete dele. E ia para aqueles endereços para ficar observando as pessoas. Então ele dirigia pela vizinhança. Aí eu estava até conversando hoje cedo, quando eu cheguei aqui com o pessoal no camarim. Falei assim, olha só que interessante. Aí ele observa, por exemplo, ele ia vender um produto para pais de família, homens. Aí ele observava os caras saindo de roupão, de manhã com a caneca de café na mão, pegando o jornal, sentando na varanda para ler o jornal antes de ir trabalhar. Ele via alguém saindo com o cachorrinho para passear. E por que ele fazia isso? Para criar uma familiaridade com o público que ele ia vender. E pegar insights. E eu até brinquei dizendo que o único problema disso é ele ser confundido com o maníaco. A pessoa ligar para a polícia e falar, pô, já vi esse cara passando aqui várias vezes frente à minha casa. Tem alguma coisa errada. E muito do copy que funciona se deve ao fato de dirigir pela vizinhança. Se você não dirige pela vizinhança, provavelmente o seu copy vai falhar. ou você não vai colher um insight que pode colocar o seu copy em outro patamar. E como que você dirige pela vizinhança hoje? Cara, hoje você tem cara, dezenas de caminhos para conseguir isso. Você tem o Google, você tem as redes sociais, você tem os marketplaces, você tem aplicativos como o WhatsApp. E eu quero contar aqui alguns cases para vocês. Em 2020, eu fui contratado por uma editora chamada Citadel. Ela é responsável por publicar os livros, ela tem os direitos dos livros do Napoleon Hill no Brasil. Quem já leu algum livro do Napoleon Hill? Quem já leu o livro mais esperto que o diabo? Vocês todos caíram no meu copy. Porque até a descrição da Amazon foi o que escrevi, tá? E só para vocês terem uma ideia, na época eu estava fazendo muita pesquisa sobre story selling, que se tornou story selling, na época eu chamava story copy. E quando eu recebi a incumbência de lançar esse livro, o livro foi um sucesso por vários motivos, tinha a figura do Tiago Negro envolvida, tinha muita verba e investimento da editora, mas eu fui o copy responsável. E o que eu fiz foi basicamente dirigir pela vizinhança. E só para vocês terem uma ideia, eu tive uma única fonte de pesquisa, que foi a Amazon. Eu entrei na Amazon, tinha uma versão em inglês desse livro, foi publicado lá antes, e tinha mais de duas mil avaliações desse livro. E eu passei três dias traduzindo, lendo as melhores e colocando num arquivo. As pessoas estavam me dando copy. As melhores avaliações eu usei para escrever o copy do livro e vender o livro para outras pessoas. E as avaliações negativas eu usei para matar objeções. E o copy foi um sucesso. Porque eu não vendi para as pessoas algo que elas não queriam comprar. Gary Halbert, no seu famoso livro The Bottom Lairs, o livro que ele escreveu na prisão, quando estava preso, enviando cartas para o seu filho, para ensinar copy para ele, para o Bond Halbert. Nas primeiras páginas ele diz, agora preste atenção, a primeira coisa que você deve aprender, se você quiser ser bem-sucedido em copy, é descobrir o que as pessoas querem comprar. E a melhor coisa para você conseguir isso, é saber o que elas já compram. todos que estão aqui são incapazes de vender algo para alguém que esse alguém não queira comprar. Pode ser que ela não saiba que quer comprar. Mas ela quer. Então o pior erro que você pode cometer é tentar forçar uma venda e tentar forçar um argumento que simplesmente não vai convencer a pessoa porque não tem a ver com as crenças que ela tem. A visão que ela tem, o desejo que ela tem e etc. Gene Tuarts, criador de uma das melhores metodologias de copy, que é os cinco níveis de consciência, ele dizia que o pior erro que um profissional de marketing pode cometer é tentar criar demanda. Apesar de algumas pessoas defenderem que o copy, a publicidade, o marketing, ele tem essa capacidade de gerar demanda na sociedade, eu penso diferente. Na verdade, nós, profissionais de marketing, copywriters e etc., nós temos apenas a incumbência de identificar as demandas que já existem, canalizá-las e fazer com que a pessoa opte pelo nosso produto e não pelo produto da concorrência. Ou contrate os nossos serviços, ou cumpre as nossas ideias. Porque se você está vendendo um programa de emagrecimento, essa demanda já existe. Você vai vender para um público que busca isso. Se você está vendendo uma melhoria no relacionamento, você vai vender para um público que tem essa dor. Então você não cria demanda. Você identifica uma demanda que já existe. Ok? Eu sempre digo, eu peguei isso aqui de um amigo, o Leandro Langeane, um grande copywriter. Ele diz que é impossível vender um bife para um vegano. E é verdade. Tenta vender. Vai contra as crenças da pessoa. É por isso que nós temos que ter a ciência exata, o conhecimento de quem é o nosso público. Você não vai vender, independente do que você esteja vendendo, algo para alguém que não queira comprar aquele produto. E como você descobre isso? Fazendo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Na verdade, o que eu mais gosto de fazer é escrever. Mas escrever copy depende disso. Pesquisa. 70% do tempo que eu gasto num copy é gasto em pesquisa. 30% é a escrita em si. Porque se você se aprofunda na pesquisa, e hoje a gente estava conversando ali com o Matheus, se você se aprofunda, você descobre aquilo que está oculto nos desejos e necessidades, dores do seu cliente. E foi isso que eu fiz com o Mais Esperto que o Diabo. No começo da minha carreira como copywriter, eu fui contratado por uma nutricionista para escrever um copy para um programa de emagrecimento. Na verdade, um programa de nutrição. E ela já tinha validado esse produto. Eu conheci ali o público dela, mulheres de 28 a 35 anos, mães que tinham filhos, de dois filhos em média. e o que eu fiz foi simplesmente observar o que essas mulheres já compravam ou o que elas queriam comprar. E eu percebi que existia no meu ciclo de amizade, eu sempre conto essa história porque ela foi muito certeira, e de familiares, pessoas que se encaixavam dentro daquele público. E o que eu fiz foi conversar com as pessoas e descobrir o que elas queriam. E algumas delas me deram o copy exato. Elas me disseram eu não gosto do que eu vejo no espelho. E essa foi a minha bigardia. Eu vou te ensinar a fazer as pazes com o espelho. E o copy foi muito bem sucedido. Então o que eu quero, o que eu desejo que você leve dessa palestra é justamente isso. Será que você está fazendo o tanto de pesquisa suficiente que você deveria fazer para identificar o que a pessoa de fato quer comprar? Será que você está tentando vender a furadeira, como diz o Jake Abraham, em vez de vender o furo? Aliás, eu vou além. Eu defendo que você também não vende o furo para quem compra uma furadeira. Você vende o quadro pendurado na parede. Não, não. Você também não vende o quadro pendurado na parede. Você vende a lembrança, a recordação de um retrato. Ou então a apreciação de uma tela, de uma pintura. É isso que o próprio Dan Kennedy chama de benefício oculto. Ele narra no próprio livro The Ultimate Sales Letter que ele fez um copy para executivos para um evento. Reuniu aquelas pessoas naquele lugar e nas conversas de bastidores como nós tivemos aqui, ele identificou que aquelas pessoas não queriam comprar uma melhor performance executiva. As pessoas estavam conversando que elas gostariam de ter mais tempo para jogar golfe. E aí ele mudou o copy dele e vendeu muito mais. Então olha só que interessante. Às vezes você acha que você já identificou a demanda existente no coração e na mente do seu consumidor. Só que você precisa ir além. Então o que você precisa fazer é ir fazer o dever de casa. É dirigir pela vizinhança. É conversar com as pessoas. Esse lance de conversar com as pessoas eu aprendi em 2015. Eu não era nem copywriter. Eu fazia alguma coisa de copy. Mas eu participei de um evento chamado Startup Weekend. Alguém já ouviu falar desse evento? Basicamente reúnem-se muitas pessoas numa sala divide-se grupos e esses grupos precisam pensar numa ideia de negócio e validá-la em um final de semana. E naquele evento a minha ideia foi escolhida era algo mais parecido com uma escola do futuro onde eu falava de educação financeira e de coisas mais práticas para crianças. A minha ideia foi escolhida e você precisava apresentar essa ideia para uma série de avaliadores e depois o grupo precisava trabalhar para colocar esse negócio em prática. O negócio de pé em um final de semana. E os instrutores disseram para a gente vocês precisam descobrir por que as pessoas comprariam essa ideia. Aí eu perguntei mas como a gente faz isso? Vocês precisam ir para a rua? Ir para a rua literalmente. Aí eu fui com o meu grupo para a rua para entrevistar as pessoas. Eu lembro que a gente foi para o shopping da cidade e ficamos ali abordando as pessoas com uma pranchetinha e perguntando você tem filho? Seu filho estuda em escola pública ou escola particular? O quanto você considera importante participar da educação do seu filho e etc? As pessoas iam dando para a gente o copo. o título dessa palestra seria o copo está na vida. O Sarginho pegou essa frase de mim e eu não fico chateado pelo contrário justamente porque se você observar o que as pessoas já compram e observar como que elas tomam decisões de compra você já já tem o copo. E aí eu vou dizer uma coisa de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer. Não é você que cria o copo é o seu cliente. Você só identifica o tipo de copo que ele mesmo quer comprar. Nós somos os profissionais que canalizamos que observamos e escolhemos as melhores palavras para isso mas é o cliente que te dá o copo. é o cliente em todos os aspectos porque indo um pouco além e foi falado aqui a respeito do especialista eu não lembro quem foi que falou aqui no palco que também observa além do próprio cliente que eu observo e faço perguntas porque se possível eu converso diretamente com as pessoas mas se não observe o que elas comentam as avaliações que elas fazem os comentários que elas fazem em vídeos do YouTube mas quando eu também estou lançando um especialista eu mando o que eu chamo de as três perguntinhas mágicas para esse especialista a primeira delas eu peço para que ele me venda o seu produto em um minuto parece fácil mas a maioria espana na hora tem dificuldade mas quando ele consegue ele me passa o que ele precisa passar então aqui é uma outra dica atrelada a isso de você primeiro conhecer quem vai comprar mas também quem vai vender no caso de vocês que lançam outras pessoas a segunda pergunta é se você estivesse num palco diante do estádio do maracanã cheio o que você falaria para aquelas pessoas comprarem o seu produto aí vem uma chuva de insights e ele fala e a terceira é existe uma grande causa um grande porquê por trás desse produto que você vai vender ou que você está vendendo e olha só que interessante esse tipo de pergunta porque quem leu o meu livro aqui o livro vermelho sabe que o grande x da questão é você saber fazer perguntas por isso que eu enchi ali um monte de perguntas para você usar e aí olha só que interessante ano passado eu fui lançar um cliente cujo produto dele tinha o nome moeda ele tinha um produto de marketing e tal e tinha o nome moeda e quando eu fiz essa pergunta para ele se existe um grande porquê uma grande causa ele me disse que tinha criado aquele produto e a gamificação dentro do produto do curso do treinamento porque o avô dele ensinava educava ele a partir de moedas motivava ele e foi aí que eu descobri que aquele era o storytelling que eu precisava para fazer as pessoas comprarem aquele produto então o que eu quero que você leve para casa dirija pela vizinhança não escreva um copy antes de pegar a sua caminhonete é uma analogia claro de passear pela internet e de fato observar o que as pessoas querem comprar e a melhor forma de observar o que as pessoas querem comprar completem é observar o que elas já compram ok faça as perguntas certas faça o seu dever de casa e aí você terá cases como o meu lembrando que o livro mais esperto que o diabo vendeu 234 mil exemplares num único lançamento se tornou o best-seller número um do Brasil ultrapassando 12 mil títulos que foram vendidos e sabe o que que eu aprendi que eu poderia replicar a Ariadne falou aqui que eu emplaquei 10 best-sellers e eu usei a mesma fórmula há dois meses atrás eu fiz um novo lançamento para uma nova especialista de um livro físico também usei a mesma fórmula dirigir pela vizinhança descobri que as pessoas queriam comprar e o livro se tornou best-seller em duas semanas eu me especializei em copy para livros físicos mas independente do que você venda você pode usar os mesmos princípios e qual é? dirigir pela não se esqueça disso espero que vocês tenham gostado uma boa noite um abraço